E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês o que? Mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre faturamento, quanto que dá pra ganhar de dinheiro com faturamento nas distribuidoras de bebidas. Eu quero trocar uma ideia bem bacana com vocês sobre isso, mas antes da gente ir pro vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, já chega dando aquele likezinho maroto, senão você vai esquecer, já dá o like agora. Se você quer começar nesse ramo e não sabe por onde começar, na descrição tem link de um curso, de um treinamento completo, que vai falar tudo o que você precisa saber e também duas opções de máquina de cartão que eu recomendo pra quem tá iniciando. Beleza? Vamos lá pro vídeo então? Cara, seguinte, faturamento. Tem uma ideia que eu quero passar pra vocês nesse vídeo sobre faturamento, que eu acho muito importante e que eu percebo, principalmente pelos comentários que eu tenho no canal aqui no YouTube, que o pessoal não se liga nessa sacada, tá? Vamos lá então. Antes de eu prosseguir com o vídeo, eu quero já deixar uma coisa clara pra vocês. Em momento nenhum nesse vídeo, eu quero nem de longe dar a ideia que faturar alto, vender muito, é ruim. Eu só quero que vocês entendam o raciocínio, uma ideia que eu tenho sobre faturamento. Vamos lá então? Seguinte, faturamento. Nem sempre você vender muito quer dizer que vai sobrar mais dinheiro no seu bolso, tá? Porque é o seguinte, a gente trabalha nesse ramo, a gente quer vender cada vez mais pra quê? Pra sobrar mais dinheiro no final do mês pra gente, né? Óbvio, eu pelo menos acredito que seja essa a intenção, certo? Então, eu conheço, mano, empresas, distribuidores de bebidas, conveniências, que vendem muito, muito, e no final o que sobra pros donos, nem sempre é o que eles gostariam, nem sempre. Às vezes é mais do que você que é sozinho acaba ganhando no final do mês. Como assim, mano? O que você tá falando? Sei lá, às vezes você fatura muito alto, só que você tem que trabalhar de segunda a segunda, você precisa comprar muita mercadoria, você precisa pagar muito imposto, você precisa pagar mão de obra, você paga mais energia, pra você vender mais, dependendo, você tá num ponto bem localizado, que acaba cobrando mais aluguel, enfim, você fatura mais, mas os custos também são mais altos, certo? E dependendo... Opa! Bom, foi até um cliente, mas o que eu ia falar, o que eu tava falando era assim, e dependendo das mercadorias que você vende mais em quantidade, a margem dessas mercadorias podem ser baixas, e isso quer dizer que, às vezes, o número do faturamento não quer dizer, em algumas situações, que você tá lucrando bem, tá? Porque vamos supor que você tem uma mercadoria de alto giro, sei lá, que você ganha 13%, uma Skol, uma Brahma, uma estratégia da sua empresa, você vende um monte dessas bebidas, beleza, seu faturamento vai subir, só que a margem dessas bebidas são relativamente menores do que outras mercadorias que você tem na sua loja, aí, às vezes, tem uma pessoa que tem uma loja menorzinha, gasta menos energia, que paga aluguel mais baratinho, que não, enfim, não paga imposto, e sei lá, vende bastante dose, vende bastante mercadorias, que a margem de lucro acaba sendo um pouco maior do que essas mercadorias que eu citei no exemplo anterior. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? De novo, reforçar, não estou falando que faturar alto é ruim, eu só tô querendo colocar essa ideia na cabeça de vocês, não fiquem presos a único e exclusivamente a faturamento, tá? Sempre tente buscar produtos com margem de contribuição para a sua loja cada vez maior, certo? Foque mais nas vendas desses produtos. Mercadoria de alto giro é importante? Cara, é o alicerce, a estrutura, arroz com feijão, é o core, é o núcleo, é o principal de uma loja de conveniência, com certeza, óbvio, certo? Só que o que vai te dar dinheiro também, de fato, são produtos que têm uma margem de contribuição maior, tá? Beleza? Então, eu acho que essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Faturar alto é muito importante, óbvio, quanto mais você fatura, mais você ganha, tende a ganhar. Só que às vezes, por que eu tô fazendo esse vídeo? Às vezes você tá faturando aí na casa dos 20 mil, 25, 30 mil e fica chateado, porque às vezes não cresce, não é igual às pessoas que você vê que fatura 60, 70, 80, 120 mil, certo? E fica chateado, fala, puta, parece que o negócio não vai para frente, certo? Só que essas pessoas, cara, o custo que elas têm, velho, é alto também. Fatura alto, mas tem custo alto. Você às vezes tá faturando 30 contas aí, mas o aluguelzinho barato, certo? As mercadorias que você vende, às vezes, são mais caras do que essas pessoas que faturam muito. Então, você tem um lucro maior, certo? Às vezes, as mercadorias que você vende são o giro maior da sua loja, são mercadorias que têm um lucro maior mesmo. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, para um pouquinho aí, você que já tem loja, e você que vai pensar, tá pensando em iniciar, já tem esse conceito na sua mente. Você que tem loja, para um pouquinho e pensa. Quais são as mercadorias que você mais vende? Se o seu faturamento tá te dando um retorno bacana, se não tá dando, entendeu? Justamente para acabar não desanimando, certo? Porque, meu, é incrível. Às vezes, tem pessoas que faturam 20 mil, mano, certo? Com menos de um ano de loja, 20 mil. Mas, mano, se você faturar 20 conto, bem trabalhadinho, certo? Enxuto, pouca energia, sei lá, se você fatura 20 conto, é, meu, você não vai precisar ter muito equipamento, certo? Você, se você tem um aluguelzinho mais baixo, se as mercadorias que você vende, você cobra um pouquinho mais caro, enfim, mano, dependendo, dá para você tirar aí uns 5 conto, certo? Lógico, de lucro bruto, né? Não tô falando que você vai tirar de salário, pelo amor de Deus. Tô falando aí de lucro bruto, aí você vai pagar tudo que você tem que pagar, reinvestir na loja, vai sobrar uma grana para você, tá? Eu conheço um caso aí que o cara fatura na casa dos 20 conto aí e tira uma grana boa, mano. Beleza? Fica a dica aí para vocês, mano. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e falou.